Paulo, para falar dessa vitória de hoje, você manteve a escalação, semana passada até falou da possibilidade de trocar o lado do Neres, queria observar ele, com a perna boa dele, a perna direita, a importância da manutenção do grupo, o que você observou da atuação hoje, campo pesado, choveu barbaridade? Boa noite para todos, a ver, primeiro tempo, a princípio não gostei muito, falei com eles, detalhes que tínhamos, mas depois começamos a trocar de ritmo, outra intensidade, começamos a ter o controle do jogo, e assim finalizou o primeiro tempo, com o controle do jogo, podia haver sido algum outro gol mais, mas não cediu, e nada, o Neres fiquei muito contento com ele, por direita, só tiré ele por la amarela, quando você vai ganando 2-0, e quando vê um campo que não está bem, pode chegar tarde alguma bola, tem outro amarelo, e você aí já se empareja muito o jogo, assim que melhor era tirá-lo aí por isso, mas ele fez um bom jogo por direita, e nada, o segundo tempo, eu acho que ele podíamos ter feito muito melhor, também, nos levamos os 3 pontos, mas no segundo tempo podíamos ter mais o controle do jogo como gostamos nós, e nada, não cediu, mas os jogadores deixaram todo o campo, um campo muito pesado, e assim que, o resultado foi muito bom. Paulo, em relação às escolhas que você fez durante o jogo, às substituições, tem alguma que talvez você teria repensado, considerando a situação de jogo que aconteceu, havia uma substituição que você havia acabado de preparar ali, da entrada do Ramiro ali, inclusive, mas aí você pede para esperar, e aí sai o gol da Caldense, aquilo ali te fez repensar também, o jeito que o Cruzeiro ia se portar a partir dali, para não colocar a vitória em risco? Não, 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 nós aí esperamos sempre, quando há um escanteio, uma falta lateral, nunca trocamos jogadores, por quê? Por a concentração que tem os jogadores que estão dentro do campo, o que entra, às vezes, não tem essa concentração 100%, mas foi só por isso, estávamos convencidos que necessitamos um pouco mais de dinâmica e intensidade no meio campo com o Ramiro, e Mateu Vital não ia dar mais qualidade com bola, ia dar um pouco mais de jogo, mas a demora foi só por isso, por a falta lateral e justo recebimos o gol aí, mas depois, estou contento, com as trocas dos jogadores, como todos, fiquei contento, o que entraram, o que fizeram muito bem. Pessoal, a gente fala de reformulação, né, e o Cruzeiro dá uma retomada para quem sabe buscar essa vaga na semifinal do campeonato estadual, depois dessas duas últimas vitórias, agora tem a última partida, o quão isso é importante para dar uma confiança para este novo elenco que está sendo formado neste momento aqui no Cruzeiro? Ah, é muito importante, né? Nós sabemos que os primeiros jogos não seriam os resultados, mas não fomos inferiores aos rivales, vocês viram isso. Sim, que estamos na reconstrução, os jogadores estão entendendo entre eles, estão entendendo o modelo de jogo, sim, houve muita troca de jogadores, então isso leva um tempo, o que falo eu, às vezes, fico até, eu, individualmente, né? Fico, vou dormir em minha casa e fico até frustrado porque eu queria outro resultado como equipo dentro do campo, não resultado no marcador, mas sim como equipo, mas hoje já estou vendo mais o que eu quero, eu estou vendo o equipo mais parecido ao que eu quero, assim que, que nada, é questão de tempo, e às vezes, quando somos novos em esta profissão, erramos em isso de ter esses que queremos todos já, que queremos um funcionamento perfeito já, e o que nós queremos é mais complicado, não é tão fácil de fazer, assim que nada, leva tempo, hoje estamos fazendo melhor, o equipo vai pegando confiança, e sem dúvida, é melhor terminar o torneio assim, para quando chegue a essa semifinal, e essa final que vamos chegar, com muita mais confiança. Pesolano, você promoveu hoje a estreia do Matheus Jussa, você deu alguns minutos para ele em campo, queria que você comentasse a respeito do jogo do Jussa, se foi tudo dentro daquilo que você esperou, da sua expectativa, fazer uma análise em específico desse jogador. Não, bem, sim, sim, Matheus Jussa entrou muito bem, é um jogador que tem boa técnica, é potente, forte para os duelos, o coloquei também por as bolas paradas em contra, se necessitava um pouco mais de altura, e eu vi que o fiz muito bem, para ser o primeiro jogo dele, nós estamos preparando mais a ele físicamente que tácticamente, ele ainda está participando de trabalhos tácticos, mas participou mais de trabalhos físicos que tácticos, assim que para ter tão pouco trabalho, mesmo com os companheiros, o fiz perfeito, assim que, muito feliz por ele. Beleza, muito bem, fechou? Pode mais uma? O desempenho do time ter melhorado, e os resultados virem, talvez tudo isso tenha acontecido num momento que era crucial, não dava mais pra esperar, pensando numa reação e numa classificação pra semifinal. Ah, sem dúvida, num momento justo, né? Porque se tínhamos um jogo que não se dava isso, já não íamos a chegar pra semifinal e tudo, mas sabemos que ainda falta um jogo mais, sim? Que esse jogo mais importante, é o que nos vai dar essa chegada ou não na semifinal. Assim que, que nada, hoje o equipe tá mais confiante, tínhamos uma semana longa pra trabalhar, então, eu acho que o próximo jogo tem que sair todo perfeito como queremos, temos que ganhar esse jogo, sim ou sim, temos que enfrentá-lo já como uma final, para chegar às instâncias finales que queremos chegar, assim que esse é o momento ideal. Ô Paulo, te preocupa essa questão de zagueiro no Cruzeiro? Você tá tentando de tudo ali, coloca muita gente pra fazer a função, só tem três no time principal do Cruzeiro, tá te preocupando, já tá em conversas com a diretoria, tem alguém pra chegar, o que você tá observando do mercado e da urgência que o Cruzeiro tem pra um jogador de defesa? Ah, tamo tranquilos, o que eles tão fazendo, eles fazem muito bem, sabemos que o Machado pode fazer, hoje o Nery tá chegando e ele tá fazendo muito bem nos dois jogos, Jussa pode fazer, depois temos o Reinaldo e o Luka, estamos muito bem, pode chegar algum companheiro mais, sem dúvida, sempre que seja para sumar, bem-vindo seja, mas hoje tô tranquilo porque o funcionamento do equipe tá movendo mais perto do que queremos, assim que me dá tranquilidade por isso. Pessoal, só pra fechar, o Daniel Júnior, você teve com ele no vestiário, é uma situação que preocupa, uma entrada covarde até do adversário aqui pra cima do jogador? Ah, ele saliu, tava com dolor, tava com muito dolor no pé dele, no tornozelo, mas eu acho que vai chegar bem, e já que falou de Daniel, dá-lhe parabéns pra ele porque fiz um jogo excelente, jogo passado também, não venia jogando, é um menino que tem gol, é um menino que tem coragem pra jogar, tem qualidade, assim que ele pegou a intensidade que nós queremos, assim que estamos muito, muito felizes por o desempenho dele também. Paulo, o Cruzeiro vai jogar a última rodada do Campeonato Mineiro, mais uma vez longe de Belo Horizonte, a escolha por Cariacica, eu queria que você comentasse também sobre essas viagens, o Cruzeiro acaba virando, pelo menos no Campeonato Mineiro, um clube meio nômade, né, que viaja bastante, eu queria que você comentasse sobre esse jogo fora de Minas Gerais mais uma vez. com isso estamos tranquilos, sim que gostaríamos de estar no nosso campo, que nos fazemos fortes e tudo, mas hoje é o melhor para Cruzeiro, o que está acontecendo, então, como falamos sempre, não só pensamos resultados dentro do campo, estamos na reconstrução que sempre falamos, dentro do campo, fora do campo, então, estamos tentando ter essa paciência e lograr esse Cruzeiro, que volte a ser esse Cruzeiro Forchi, para isso, todo o econômico tem que ser, todos os detalhes que está logrando Ronaldo, Gabriel Lima, mesmo Paulo André, todos os que trabalham, esses detalhes, nós, apoiamos muito, tudo o que eles decidam, em isso, somos um equipo de trabalho, e nada, agora, pedir a gente, como é a cidade? Cariacica. Cariacica, e aí tem muito Cruzeirense também, por lo que seja, assim que, pedirle apoios a eles, vamos a ser locales a lá, e queremos fazermos sentir como nos fazem, sentir em todos os jogos que fazemos no Campeonato Mineiro, somos locales em todos os campos, assim que, vamos pedir que nos apoiem muito, é um jogo muito importante para nós, para passar a, a la série semifinal e finales que queremos, então, necessitamos muito o apoio deles, porque fazem muita força para nós. Obrigado, gente.